Digo do Sergipe vs Marco de Crisópolis Pode estourar, meu filho Um abraço para a galera e tudo bem para ele É isso aí, tamo junto, galera E de Tati também É, tá engraçadinho assim Porque ele tá valendo vaga entre os três, viu, galera? É, tá boa, né? Boa, boa Boa, boa 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 Galera, mach passa no больше, né? Boa 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 Vamos lá. Cortada perfeita. Se vocês ficarem lá dentro... Cortada perfeita. Marcos de Crisópolis. Não perdoe. 1x0. Ele já não tem com 6 bolas na mesa. 6 bolas? 6 bolas. Marcos. Vai, cozinha. 10 segundos. Vou te ver se... O jogo está daquele jeito. Só aproveitar e meter as bolas, né? 10 segundos. O jogo está daquele jeito. O jogo está doido. Ele já está doido. 1. Brincadeira, já matou descolando Se a bola cai Esse caldo pode engrossar Suicidou, deu bola 2 A modéstia está marcada ali ainda Boa, boa, boa Boa, boa 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 Defendeu bem demais, né? É que tem o terceiro garantido, né? Tem o terceiro garantido, né? É de novo, não vai sair direto. Ficam entre os três. Ainda vai um Biont, não vai sair aí, bicho. Muito bem. Olha o jogo complicando. Está fechado. Fala quatro perfeito. Pois é. Segunda. 1-0 marco. 1-0 marco. 2-0 marco. Temina já, já está terminando. Errou por mais Vamos bola 15 Não pode errar 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 Tem que sair Pelo que eu vi Não deu conta, Marco de Cruzópolis Vence pelo placar de 2x0 Tico Sergito E avança de paz e elimina Tico do torneio Valeu galera